A próxima pergunta é do Alcides. Ele pergunta, nos comprovantes de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em 2013, a parte isenta de proventos de aposentadoria consta no documento atual o valor a deduzir de R$ 22.240,14. O programa atual da Receita Federal aponta erro e corrige para R$ 21.282,43. O programa não foi atualizado ou houve engano na fonte pagadora? Empresado Alcides. O programa foi atualizado e o erro certamente é da fonte pagadora. Essa diferença desses valores você precisa corrigir e essa diferença informar como rendimento tributável.